Oi meus amores, o vídeo de hoje trouxe uma loja que vocês amam, porque tem ó, o precinho desse tamanho. Então se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho pra não perder nenhuma das notificações, já deixa aquele super like, convida todo mundo pra se inscrever no canal da Azul se ainda não for inscrito, e me segue lá no Instagram, que lá eu converso muito com vocês, dou dicas, tiro dúvidas, lá eu estou interagindo bastante com vocês, então se você não me segue, você está perdendo e bora pro vídeo. Meus amores, hoje eu vou falar pra vocês sobre a Moda Jasmine, é uma loja com preço extremamente acessível, peças da moda que vocês me pedem muito, eles ficam no Shopping Tears, no box 360, 361, aqui embaixo no box de descrição eu vou colocar todas as informações pra vocês, os arroba, o whatsapp, quando eu não coloco o telefone aqui é porque tem um link no Instagram deles que vocês clicam e dá direto no Instagram, ou então não tem telefone e vocês precisam falar diretamente com eles no Instagram, mas essa loja tem sim, e eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição pra vocês. Eles enviam a partir de 10 peças e eles estão demorando, assim como todas as lojas, um pouquinho pra responder, porque é muita gente chamando ao mesmo tempo, eles estão atendendo por ordem de chamada e eles estão demorando um pouquinho mais, porque às vezes os pedidos são gigantescos e pra não errar no pedido, eles dão mais atenção à pessoa que eles estão atendendo naquele momento, porém eles estão atendendo todo mundo, fiquem tranquilos que eles vão atender você sim, e se chamarem eles para adquirir as peças, falem que viram no meu canal que isso me ajuda muito. Agora vamos às peças. Vamos começar com essa blusinha maravilhosa, a Muscle T, a coisa mais linda, gente. Praticamente todas as lojas do Brás tem essa blusa, é uma blusa que veio agora na quarentena pra arrasar, praticamente todo mundo já comprou, se você ainda não comprou a sua, você tá perdendo tempo, porque ela fica a coisa mais linda, gente. Ela tem essa ombreira que dá todo um diferencial, uma alongada pra deixar a blusinha regatinha um pouquinho mais longa, e na moda Jasmine tem essa blusinha saindo por apenas 15 reais, gente. Nas fotos eles não informaram o tamanho, creio eu que é tamanho único. Um tamanho único, dobrar a veste até 1,42, tá? Então dá pra super arrasar, dá pra você colocar na sua loja pra vender, porque o preço tá incrível. Agora pra estados que vão fazer frio agora no inverno, você consegue jogar um casaco por cima, uma jaqueta de couro, enfim. E pra você que mora num estado que é muito calor, é verão o ano inteiro, menina arrasa, já dá pra você comprar a blusinha e sair arrasando por aí. Se 10 peças forem muito pra você, assim, pra uso próprio, dá pra você juntar com a amiga, com a tia, com a prima, e cada uma pegar 2, 3 peças, porque vai sair no lucro. São peças ótimas, de ótima qualidade, é uma loja incrível. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, e agora vamos pra próxima peça. Meus amores, eu fiquei apaixonada por esse cardigan. Eu descobri que por baixo vem uma regatinha. O cardigan, ele está saindo por apenas 15 reais, e a regatinha 5 reais. Vocês podem comprar as peças separadas, não necessariamente você precisa comprar do jeito que está na foto, mas saindo 5 reais a regatinha, dá pra você fazer uma chuva de regata, comprar várias, e o cardigan também tá super baratinho. Pela foto, eu imagino que ele seja viscolaicra, tá? Então você consegue colocar na sua loja pra vender, porque o preço tá muito bacana, gente. Tá praticamente de graça, e é de ótima qualidade, vale muito a pena o investimento nessas peças, porque é uma peça que você consegue usar no outono e no inverno, é aquela peça que dá pra usar no final do dia, assim, quando tá aquele ventinho chato, sabe? Não é uma peça pra você usar no inverno, 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 sabe? Bem friozão, não dá, porque são peças finas. Mas, você consegue usar agora no outono e super arrasar. Olhem que lindo, tem variedades de cores também no Instagram deles. Eu vi o preto, vi esse verde militar que eu fiquei apaixonada. Agora, trouxe também uma blusinha que vocês me pedem muito, que é essa blusinha de suede, eles têm toda essa variedade de cor, e ela está saindo, gente, por apenas 12 reais, do tamanho P ao tamanho GG. Fala sério, gente, o GG deles veste até 1,42. Essa blusinha de suede, ela é extremamente elegante, você consegue montar também looks mais chiques ou looks para o dia a dia. Ela é super quentinha e tem essa variedade de cores deles, então, se você ainda não tem a sua, corre lá na moda Jasmine e já pede a sua, porque, menina, com esse preço de 12 reais, fala sério, extremamente baratinho, pra revenda também tá compensando bastante. Hoje eu quis trazer uma loja pra vocês, que fosse mais para revenda também, com preços mais baratinhos. Passando dessa blusinha de suede, vamos agora para esse vestidinho que eu estou apaixonada, gente. Como eu falei pra vocês, a blusinha tá super em alta no braço, né, é super sensação, e agora eles fizeram o vestidinho. Olha que lindo vestidinho. Nessa foto ela colocou três cores e três propostas de como usar. Ele está saindo, gente, por apenas 25 reais, também não tinha o tamanho da peça, creio que é tamanho único também, mas olhem que lindo, você consegue montar um look diferente, arrasar, menina, e ficar incrível. Então você pode colocar com tênis, com salto, ela colocou com cinto, como vocês estão vendo aí na foto, e ficou lindo também. Então assim, dá pra você arrasar com um precinho, ó, daquele tamanho, e pra revenda também compensa bastante. Agora eu vou deixar pra vocês bastante fotos da loja, pra vocês terem uma noção do que vende, e o preço delas vocês conseguem conferir no Instagram, tá? Lembrando vocês que eu vou deixar aqui embaixo, no box de descrição, todas as informações da loja, e agora vamos às fotos! Tchau, tchau! Então, meus amores, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de clicar no gostei, se ainda não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra não perder nenhuma das notificações, comentem aqui embaixo qual é a loja que vocês querem que eu grave, se inscrevam no canal da Azul, que lá ela tá postando um vídeo melhor que o outro, vídeo que vocês me pedem muito tá saindo no canal dela, eu sempre deixo dois videozinhos no final pra vocês conferirem, então, assim que acabar meu vídeo, já clica no dela e vai pro canal dela, me acompanhem no Instagram, que lá eu converso muito com vocês, e eu não poderia deixar de dar um aviso pra vocês tomarem muito cuidado ao comprar em lojas online. Todas as lojas que eu indico pra vocês são lojas de extrema confiança, por mais que vocês falem que eles estão demorando pra responder, eu sei, eu compreendo muito, porque eu também estou comprando em lojas online, e a demanda tá muito grande, gente, então, assim, eles estão demorando sim pra responder, porém, eles estão respondendo. Eu jamais mostraria lojas pra vocês que não fossem de confiança, então, tomem cuidado ao comprarem em lojas que vocês acharam no Instagram, que alguém te indicou, mas você nunca viu falar, porque tem muita gente golpista criando o Instagram com o mesmo nome da loja, e dando muito problema pra loja, por quê? Porque vende as peças, a pessoa acaba pagando e nunca recebe as peças. Então, gente, quando vocês forem seguir uma loja, olhem as descrições do perfil, olhem se tem destaques antigos, olhem como estão os comentários das lojas, se o comentário for privado, é uma coisa a se pensar, olhem se a loja posta stories, se os destaques deles têm bastante tempo, bastante semanas, se tem destaques de clientes que compraram e receberam, então, tudo precisa ser pesquisado antes, porque a gente tá vivendo uma pandemia, e imagina, pagar pra uma loja e perder o dinheiro. Então, assim, tudo que eu indico pra vocês são lojas de extremamente confiança, mas eles estão demorando um pouquinho pra responder sim, por conta da demanda, que está muito grande. Eles estão, a maioria das lojas, pra não dizer todas, estão atendendo por ordem de chamada. E eles estão demorando um pouquinho mais, por conta de fazer o pedido corretamente. Como assim, Gi? Às vezes a pessoa mandou um pedido de 100 peças, pra ele não errar em nenhuma peça que você solicitou, ele vai conferir todas as peças, vai ver o que tem disponível, o tamanho, o cor, isso demora um pouquinho mais. Mas as lojas estão respondendo sim, gente, atendendo todo mundo com muito carinho. Então, meus amores, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado, comentem aqui embaixo qual é a loja que vocês querem que eu traga pra vocês, e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!